O programa Pró-Pantanal do SEBRAE é um programa de uma parceria entre município e a instituição SEBRAE, que é uma instituição bastante importante no cenário nacional do nosso país, onde nós fomos contemplados entre 140 municípios, somos dos 7 da bacia do Pantanal. É um programa que envolve o estado de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul, dos que são banhados pelo bioma Pantanal e o nosso tem um diferencial que tem o cerrado produtivo fora o Pantanal. Então, é um convênio maravilhoso de um programa que envolve o SEBRAE e que nos assistirá dentro de vários projetos durante três anos dessa administração. Paulo, dentro do programa Pró-Pantanal existe o Cidade Empreendedoras. Você está mais na área do Cidade Empreendedora. Que você falasse um pouco para a gente deste segmento aí dentro do programa Pró-Pantanal. Perfeito. Na verdade, o meu papel é ser a ponte entre SEBRAE, administração e sociedade, divulgar os programas, todos eles, mas a gente vai falar um pouco do Cidade Empreendedora também, que é um dos projetos dentro do Pró-Pantanal, que são mais de 50 programas e projetos dentro do Pró-Pantanal, para nós entendermos a dimensão desse programa do SEBRAE, que é o Pró-Pantanal. E Tiquira, a partir de agora, também é a Cidade Empreendedora Sustentável do SEBRAE. Esse é um dos projetos dentro do Pró-Pantanal. Esse projeto, em específico, traz uma série de treinamentos, de estudos técnicos, de apontamentos muito interessantes, tanto para a gestão pública, no geral, legislativo, executivo, mas também para o comércio local do nosso município, tanto, lógico, na sede do município quanto em Ouro Branco, que também vai ser atendido de igual maneira, para a sociedade num todo. Comércio local, cursos de empreendedorismo, estudos técnicos, então, nós vamos atender a comunidade estudantil, educacional. Então, é um programa que nós aderimos, que vai dar um ênfase para a sociedade num total. Então, hoje, nós podemos dizer que, além de sermos adeptos do Pró-Pantanal SEBRAE, e Tiquira também é a Cidade Empreendedora Sustentável do SEBRAE. Paulo, uma base técnica, mais ou menos, o programa traz, algo que seria de um custo muito grande para o município fazer um levantamento, um estudo aprofundado. O SEBRAE, na verdade, ele traz esse estudo para o município? Perfeito. Nós fomos contemplados com o Pró-Pantanal SEBRAE, que engloba essa gama de projetos durante três anos de atendimento, que nós acabamos de ressaltar, de maneira gratuita, que é um programa federal, que nós estamos batalhando. O prefeito Fabiano Dalavalle vem batalhando desde quando recebeu a primeira visita no início da gestão. Depois, ele pediu para a gente continuar os contatos em estudo, para a gente fazer a análise da adesão do projeto. Até então, esse projeto não tinha sido contemplado com a verba federal. Então, nós nos aproximamos do SEBRAE nesse meio tempo, graças ao empenho do prefeito Fabiano de ir atrás disso, de receber o pessoal aqui no início da gestão. Quando chegou o momento da contemplação, o fato de nós estarmos alinhados com o SEBRAE fez com que o SEBRAE também se interessasse por Itiquira como um todo, por conhecer a história da sociedade nossa, por conhecer a história do município. Então, a vontade da gestão e do prefeito em buscar esse projeto fez com que fôssemos contemplados por esse grande programa, que é o Pró-Pantanal-SEBRAE, Cidade Empreendedora Sustentável. Então, é custo zero para o município. Nós fomos contemplados em Itiquira, no Mato Grosso, e mais seis cidades matogrossenses. E são os dois estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que faz parte do Pró-Pantanal. A raiz principal do projeto, Paulo, é dar também estrutura para os municípios, trazer esses dados para a parte administrativa do município, mas, fundamentalmente, é resgatar a parte comercial do município, fazer com que o comércio seja preparado para atender, para receber pessoas de fora e do próprio local. E, é claro, que haja um envolvimento desse comércio, da sociedade, com o setor público, para alavancar a economia do local, né? Perfeito, perfeito, José Mar. O entendimento técnico já seu, assim, o programa, justamente, vem para beneficiar a sociedade como um todo. Não é um programa da prefeitura. A prefeitura foi atrás, o prefeito buscou, a gestão buscou esse programa e esses projetos, justamente, em benefício da comunidade como um todo. Comunidade empresarial, principalmente do pequeno, do pequeno empreendedor, a comunidade estudantil, a comunidade jovem. Então, tudo que vai partir desse programa para os comércios locais, para novos comércios, para os jovens, para os estudantes que querem se profissionalizar, fazer um estudo técnico, tudo que for adepto para o município, dentro do SEBRAE, desse programa, é gratuito e o foco é melhorar a visão da comunidade como um todo. É exatamente isso. Inclusive, tem programas específicos para a região ribeirinha, para fomentar turismo, para atender e preparar melhor esse público, né? Para enriquecer toda essa questão. Tudo gratuito. Nós temos como base fundamental do Pantanal e alguns municípios, principalmente no Mato Grosso do Sul, não é o caso de Mato Grosso, mas no Mato Grosso do Sul, de explorar o Pantanal para o lado turístico, de trazer divisas, de trazer renda nessa parte. E Tiqueira está inserido, já se tentou, algumas épocas atrás, fazer um trabalho nesse sentido, no sentido de turismo, de incentivar o turismo, de fazer trabalhos voltados para o turismo, e às vezes não decolava essa questão. Porque, como foi dito aqui, no dia da apresentação do SEBRAE, muitas vezes, focava-se num ponto só e esquecia tudo em volta. A ideia do projeto é fazer um todo, para que esse todo resulte na vinda do turista, na vinda das pessoas aqui para o município. Perfeito. Eu vejo que o Departamento de Turismo do município já tem um trabalho muito bem feito. Ele vai ser complementado pelo SEBRAE, na verdade, mas ele já tem um trabalho em andamento. E a gente sabe quando a gente fala de qualquer tipo de projeto ou de programa, ele precisa de persistência, precisa de vontade, para a gente obter um resultado. E muitas vezes, a gente espera o contrário, a gente espera que esse resultado seja amanhã. Então, esse programa, ele vem não só para essa área, mas para todas as áreas que envolvem o município. Então, todas as áreas que tiverem interesse, tanto do poder público, quanto do empreendedorismo, tanto quanto na questão do jovem, que se fala muito em profissionalização, se fala muito em mercado de trabalho. Então, eu vou dar um exemplo. O SEBRAE vai implantar, já com esse programa, de início, pesquisas para entender a questão da empregabilidade, para entender a questão de onde é que se gera mais emprego, onde é que se gera menos, para preparar a população num geral, falando em todos os aspectos, não só de turismo, mas de toda a comercialização, de toda a geração de emprego e renda, para preparar essa população, para entender onde é que está a força da empregabilidade do nosso município. Então, essa é uma das vertentes que esse programa traz. Mas, para que qualquer programa e para que qualquer projeto funcione, o importante é que todo mundo tenha interesse em participação e entenda o processo e nos procure. Então, hoje nós temos a boa vontade, nós temos uma empresa séria que aderiu ao nosso município, com a busca da gestão de fazer isso, mas é preciso que todo mundo participe. Então, o ênfase principal são os envolvidos, como você cita, não adianta nós termos todo um projeto, toda uma gama de valores se a gente não tiver a participação. E essa participação muito importante é dos entes envolvidos. E quais são eles? A comunidade como um todo. quando a gente fala em comunidade, a gente fala nos poderes, mas a gente fala também da sociedade. Então, esse é um programa aberto à sociedade como um todo, empresários e cidadãos. Nós temos o envolvimento de Câmara no município, Câmara, Prefeitura, e é claro, buscar o envolvimento também do empresariado de maneira geral, do mini até o grande, é claro, envolvimento do Sebrae Mato Grosso, Sebrae Mato Grosso Sul, governo do Estado e governo federal, através do Ministério da Agricultura e Meio Ambiente. Então, quer dizer, é algo grande, é algo enorme e Tiqueira está participando de uma coisa gigantesca. É isso, não é um curso, é um programa que contempla dois estados, é o Sebrae nacional, mas contempla especificamente dois estados quando a gente fala de pró-Pantanal, especificamente. É uma verba do governo federal para que o Sebrae pudesse implantar tudo isso e nós temos o privilégio de fazer parte de 140 municípios que foram escolhidos sete e Tiqueira está dentro desses sete. Então, é um programa, o pró-Pantanal com vários programas tem três anos de duração e o Cidade Empreendedora Sustentável, que é um desses programas, tem 18 meses para ter o foco de atendimento geral da comunidade, população, comerciantes, enfim, todo o segmento que envolve a sociedade, nós temos algo que possa englobá-los. Então, o que nós precisamos nesse momento é do interesse de todos para que a gente torne a cidade, a nossa cidade, melhor a cada dia. Paulo, em nome da TV Record, conte sempre com a gente nesse sentido, tenho certeza que nos meses vindouros nós teremos muitos encontros e muitas conversas. já fica aqui um convite para mais, já de imediato nós falarmos novamente a respeito desse assunto porque é um assunto que rende muito é um assunto de interesse coletivo para a Itiquira e é o momento para a Itiquira aderir, quando eu digo aderir são todos, toda a nossa comunidade aderir porque é muito importante para o município isso que está acontecendo aqui hoje. Eu que agradeço, eu quero dizer que estou servidor público e enquanto servidor público eu tenho a obrigação de tornar público aquilo que faz parte da minha atribuição do meu trabalho e o próprio nome já diz o servidor público ele trabalha para o público do município então eu também estou sempre à disposição é claro dentro das minhas limitações de conhecimento daquilo que eu faço não só para os veículos de comunicação que é importantíssimo levar a informação para a nossa cidade mas estou à disposição também da comunidade para responder e para buscar aquilo que eu puder então é um prazer nosso da gestão e meu como servidor público é um prazer nosso que o público que eu tenho que eu tô que eu tô